Olá, hoje nós vamos aprender os conceitos de Ava e Moodle. O que seria um Ava? Um Ava é um sistema, geralmente online, criado para facilitar, no caso, as tarefas de ensinar e as tarefas de aprender. É um sistema que vai oferecer ferramentas para os usuários, como a possibilidade de disponibilizar material para os alunos, vai oferecer ferramentas como atividades e questionários para exercitar e avaliar os alunos e vai oferecer a possibilidade de comunicação dentro do próprio sistema. A tela que nós estamos vendo é a tela de um Ava, no caso, o Moodle, que é um sistema livre que a SEAD utiliza para estar disponibilizando os nossos cursos. Dentro da SEAD, nós temos duas plataformas Moodle, uma para os cursos de graduação e uma para os cursos de especialização. edição. Hoje, nós estamos vendo a tela inicial do Moodle da plataforma de especialização e aperfeiçoamento. Aqui, nós podemos, por exemplo, entrar em categorias e verificar as salas que estão disponíveis hoje para os alunos. Ok? O conceito entendido. Até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.